Uma em cada três mulheres no mundo já sofreu violência física ou sexual, segundo dados da Organização das Nações Unidas. Muitas vezes essa violência se torna invisível ou é tratada como algo relativo apenas à esfera familiar. Para romper esse silêncio, desde 1981, o movimento feminista celebra, em 25 de novembro, o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher. No Brasil, 77% das mulheres em situação de violência sofrem agressões semanalmente ou diariamente, conforme dados da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. Para combater essa e outras formas de violência, as políticas públicas são fundamentais. A cidade de São Paulo dá início hoje à campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher para conscientizar e divulgar serviços especializados. A Casa Eliane de Gramont, na Zona Sul de São Paulo, existe há quase 25 anos e é o primeiro centro de referência da mulher no país. Aqui é feito o atendimento às mulheres vítimas da violência doméstica. Este é um dos nove serviços de assistência e proteção à mulher mantidos pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. Só que são realizados cerca de 200 atendimentos por mês. A gente trabalha cada vez mais na articulação de uma rede. Como eu disse, a complexização da violência é muito grande. Então, os casos graves de risco de morte a gente encaminha para abrigos sigilosos. Tem outros casos que são necessários. O afastamento do agressor, mas não necessariamente um abrigo sigiloso. Aí ela pode ir para um abrigo mais leve, vamos dizer assim, mais aberto. Mas é necessária a retirada dela do convívio. Atualmente, a Lei Maria da Penha descreve cinco tipos de violência que precisam ser denunciadas pela mulher. A violência psicológica, moral, patrimonial, física e sexual. Há casos em que a mulher pode exigir medida de proteção de urgência por meio da defensoria pública. Nesses casos, a Guarda Civil Metropolitana atua junto com a Secretaria de Políticas para Mulheres. No centro de São Paulo, nós temos um programa chamado Guardiã Maria da Penha, que é junto com a Secretaria da Segurança, da Prefeitura, os guardas, os GCMs que fazem essa ação junto conosco. Eles acompanham as mulheres que conseguiram a medida protetiva. Então, o juiz determinou que o agressor não se aproxime mais da casa. Então, esses guardas, eles passam na casa dessa mulher, conversam com ela, dão um apoio para que esse agressor, de fato, não se aproxime da casa. Os serviços serão divulgados durante a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que começou hoje e termina no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nós temos que educar a sociedade para sermos iguais. Homens e mulheres, brancos e negros, jovens e pessoas idosas. Então, a gente precisa construir uma cultura que respeite a diversidade e que trate as pessoas de forma igual, de fato. E entre homens e mulheres é que há mais desigualdade. Então, nós precisamos corrigir isso. Então, a campanha, além de falar dos serviços que a gente já tem, também chama a atenção para essa mudança de comportamento.